Big Brother Brasil 20 reta final do BBB 20 foi formado na noite deste domingo dia 13 de abril mais um paredão aí na casa do BBB Babu, Gisele e Mari compõem o 14º paredão dessa edição histórica do Big Brother Brasil 20 para você que está aqui navegando pela grande rede quem você quer eliminar, deixe aqui o seu comentário deixe aqui a sua participação no canal de Tudo Um Pouco se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal ative o sino aí para receber as novas notificações de vídeo e até a próxima!